Agora vamos dar um pulo até a capital, Campo Grande, direto para os estúdios da CBN, emissora que compõe aí o grupo RCN. Já está aqui ele, Gerson Assoff, direto da capital. Bom dia, meu amigo. Vou falar de esporte. Taekwondo, inclusive, foi aí palco aí na capital, inclusive com destaque para os nossos atletas. É isso mesmo. Bom dia novamente. Bom dia para você e para toda a nossa audiência. Uma notícia legal, um destaque positivo para Mato Grosso do Sul. Os nossos atletas aqui foram destaque no Grandes Land Taekwondo 2023. A delegação Sul Mato Grossense fechou a competição com nove medalhas, três de ouro, uma de prata e cinco de bronze. Além de garantir também quatro atletas na seleção brasileira. As disputas aconteceram no Parque Olímpico da Barra da Tiuca, lá no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 12 de fevereiro. O campeonato foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo e recebeu aproximadamente 600 atletas de todos os estados do país, nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21 e também adulto. A equipe de Mato Grosso do Sul foi composta por nove atletas e quatro técnicos. Taís Henrique de Souza, Vitória Pinheiro Bittencourt e Jefferson Glaciel foram os medalhistas de ouro e garantiram aí a titularidade na seleção brasileira na categoria cadete para a temporada de 2023. Já Luiz Felipe de Almeida Aquino ficou com a prata e passa a integrar então a lista reserva de atletas da seleção nacional. Mas muito bom aí ver que os nossos atletas estão indo bem, né Israel, em competições aí nacionais, cara, muito legal.